Olá, meu nome é Matheus, sou aluno da Faculdade de Direito do Sul de Minas, estou cursando o oitavo período A e faço parte do programa de Iniciação Científica e sou o professor também da FAPEMI. Este programa é muito interessante para aluno porque abre muitas possibilidades e atividades extracurriculares, como por exemplo a participação em grupos de pesquisa, é possível também assistir bancas e até aulas de mestrado, além da própria produção de ativos científicos, que podem ser publicados e apresentados em congressos e seminários em outras instituições do país e até fora dele. A Faculdade de Direito do Sul de Minas incentiva os seus alunos a produção científica e é um grande aprendizado que com certeza fará a diferença no meu currículo e no meu profissional.